Tá precisando trocar seu colchão? Sabe que colchão tem prazo de validade, né? Agora, falando em colchão, a Braga Móveis tá lançando uma promoção sensacional. Bom, promoção é sempre muito bem-vinda, só que quando a gente fala de promoção de uma marca de renome como Castor, de excepcional qualidade, melhor ainda, né? Pois é, preços inacreditáveis em toda a linha Castor, modelos variados, densidades variadas. Vale muito a pena você consultar a Braga Móveis, porque além de estar em promoção essa linha da Castor, a Braga Móveis ainda facilita pra você em até 10 pagamentos. Aí você vai precisar de uma cama também? Tem peças aqui fantásticas, de excepcional qualidade, não só camas, mas armários também. Peças de showroom, pronta entrega, que você já leva com seu colchão novo, inclusive a sua cama nova, com descontos de até 30%. Tá valendo muito a pena. Dá uma passadinha aqui na Braga Móveis, troque seu colchão, que tem prazo de validade, venceu, é só ácaro que sobra. E aí você vai ver, vai aproveitar uma promoção, vai ter um produto de excelente qualidade, como o Castor, né? E ainda pagarem até 10 vezes. A Braga Móveis fica aqui na Governador, quase esquina com a Riachuelo. Promoção na linha Castor e também peças do showroom Braga Móveis.